Oi, Gatênios, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, sim, pessoal, o Lucas vai ter que viajar, vai ter que ir embora e, tipo, todo mundo deve estar com o coração arrasado, mas fica até o fim do vídeo que eu vou explicar o porquê, o motivo, tudo e tal. Bom, gente, tá tendo uma mania aqui em casa que o Lucas tá acordando minutos depois de mim. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando o café da manhã pronto, que daí ele acorda mais dele, toma o café da manhã enquanto eu tomo meu banho. Pra mim, é muito mais beneficente. Bom, não sei porquê eu liguei o negocinho de esquentar a madeira da Maita, sendo que eu fiz um café da manhã pra ela. Não entendi. Eu fiz uva e suco de laranja pra Aurora. Pra mim, eu comi melancia, que tava muito bom. Já pro Lucas, eu peguei umas bolachinhas de maisena, que é uma maravilha. E, pra minha surpresa, muitas bolachinhas do pacote veio tudo quebrada, sabe, gente? Daí ficou as esfarelas e algumas bolachas de maisena. Mas quem liga? E coloquei suco de laranja porque, como vocês sabem, a geladeira tá muito vazia. E eu e o Lucas, a gente não tem onde cair morto, a gente tá sem dinheiro. Mas a gente quer trocar a geladeira porque ela é muito ruim. Bom, fui tomar meu banho, como eu disse, e o Lucas, logo em seguida, já acordou. E como o Lucas sabe como que tá sendo a nossa rotina, por conta dessa mania dele acordar segundos depois de mim, ele sabe que a gente tem que trocar a Aurora, depois ir pra cozinha, comer, dar comida pra Aurora, enfim. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O Lucas precisava estudar, então ele deixou a Aurora brincando enquanto ele estudava. E ele abriu o computador dele e se deparou com o seguinte e-mail, que ele precisava viajar pra melhorar os conhecimentos, ver faculdade melhor, melhor oportunidade de emprego, etc. E ele veio falar pra mim que ele tinha que ficar dois anos fora de casa, ele tinha que estudar pra ter oportunidades melhoradas de emprego, e eu fiquei desesperada, tipo, gente, eu tenho um gato, eu tenho uma filha, minha filha cresceu sem pai, gente, foi aquele desespero. Mas depois ele simplesmente só foi pra trocar de roupa e arrumar a mala. E eu ainda seguia desesperada, eu tinha conseguido parar de chorar, mas eu estava aos plantos. Ele brincou com a Aurora como se estivesse tudo bem, ele ia voltar, tipo, daqui segundos, que ele só ia pro mercado, mas não, gente, ele ia ficar dois anos fora pelo que ele me disse. Gente, eu tava desesperada. Bom, depois ele foi se despedir da Molly também, e depois de mim. E ainda eu tava, tipo, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo ainda, que ele vai ficar dois anos fora de casa, e ele tá achando como se fosse normal. Mas eu também, no fim, eu até aceitei, porque eu não tinha muito o que fazer, eu não podia prender ele aqui, né? Ele disse que ia me enviar um dinheiro pra manter a nossa filha e tal. E, enfim, gente, eu não tinha muito o que fazer. Daí ele foi, e quando ele saiu de casa, ele me mandou mensagem segundos depois. Ah, pasmem, vou deixar a conversa do que ele me mandou. Ah, pasmem, vou deixar o que ele me mandou. Sim, pessoal, não era dois anos, era dois dias. E, bom, se você também acreditou que era dois anos, comenta aqui. E, bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, e tchau, tchau.